Boa noite. Muito boa noite, chat. Eita! Como assim? Calma, chat. Foi mal pela entrada meio vulgada. Eu estava organizando o meu cenário e não sabia que a câmera estava uma droga. Mas e aí? Estão me vendo bem agora? Agora sim, né, meu povo? Muito boa noite, Dornelles. Como é que está se sentindo agora? Um dia após o seu aniversário, está se sentindo mais velho? Como é que está o sentimento aí? Mateus, muito boa noite. Vini, boa noite. John, boa noite. Tio, Júlio, Débora, fried popcorn. Otávio, muito boa noite. Entrada triunfal, é? O desafio que a gente começou ontem, o desafio que o Eduardo mandou para a gente, o desafio que está movendo nossas vidas com os eletroblocks neste momento, o desafio dado para a nossa comunidade, para construir um robô dançarino, um boneco dançarino, vou botar aqui de novo para vocês, este desafio. O desafio se chama robô dançarino e esse é o desenho que define o desafio. E a gente começou a desenvolver ontem e a gente vai continuar hoje. Tá, vamos começar vou apresentando os materiais aqui para vocês. Deixa eu fazer desse jeitinho assim para vocês verem aqui a bancada também com os materiais que eu peguei. Gente, para fazer estrutura, a gente tinha conversado sobre uma garrafa, não tenho garrafa em casa, mas eu tenho um pacolito de sagualdinho, como vocês sabem, projetos aqui são movidos a pacolitos de sagualdinhos, então temos. Encontrei um pedaço de papel seda, ele passa bem a luz, ó, tá vendo? O celular está aqui atrás. É legal, né? E um pedaço de um tecido que ele é bem, bem translúcido. Eu fiz um testezinho aqui, gente, enquanto estávamos em off, que eu estava aqui, né, devagando sobre o nosso projeto. E quero mostrar para vocês um jeitinho que eu acho que ficaria muito engraçado da gente construir uma estrutura para ela ficar dançando. Porque até ontem a gente tinha visto para o fantasminha ficar, tipo, mexendo assim, né? Mas eu estou achando que talvez a gente vai ter um pouco de dificuldade de construir essa estrutura. Não que a gente não consiga construir, se a gente tiver boas ideias, com certeza a gente vai construir, mas eu acho que essa vai ficar bem engraçada. Eu quero mostrar para vocês. Eu pensei o seguinte, a gente utilizar o bloco energia, utilizar em seguida o potenciômetro. Olha aqui o meu potenciômetro. A gente estava mexendo de boas, porque tem tanta coisa em tanto lugar. Gente, a internet não está ajudando, fica tudo travando. Poxa, Lele. Ah, Lele. Faz tanta diferença tu por aqui hoje que a gente vai construir as estruturas. Mas, ó, um beijo para ti. A gente vai te atualizando no Discord, pode ser? Ó, verifiquem se vocês acham que essa estrutura seria legal. Porque eu acho que essa estrutura, eu estava pensando, ela vai ser bem bacanuda da gente conseguir construir uma estrutura mais fácil nela. Quer ver, ó? Eu pensei o seguinte, ó, a gente constrói uma estrutura onde o motor e o bloquinho motor, eles ficam aqui. E dentro, entra para dentro da estrutura só o bloco fio, tá? Imaginem que isso aqui está tudo dentro de um lugar só. E daí, quando a gente liga, ó, tá vendo? Eita! Ó, vocês entenderam o negócio? Tipo, ficaria mais ou menos assim, ó. Bom, vou segurar assim. Não, assim, 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 ó. Ó, porque esse estrutura vai estar mais pesado. Então, tipo assim, ele fica andandinho dançando. Seriam dançando desse jeito. Ó, a gente ontem meio que pensou na seguinte estrutura. Da gente fazer um apoio e ele rodar, tipo assim, essa rodinha rodar a ponto de movimentar o boneco, mas não girar o boneco. Ele não vai ser um boneco pião, sabe? Ele vai ficar girando uma parte aqui do boneco que vai fazer parecendo que ele está dançando, tipo assim, se movimentando. Aí, hoje, eu trouxe pra vocês a possibilidade da gente botar o motor aqui dentro e o boneco fica andandinho assim, ó. Quando o negócio fica, tipo, muito na cabeça de um, na cabeça de outro, fica bem complexo, né? Da gente conseguir expressar. Daí, eu vou pedir também pra que vocês contribuam com o desenho em 3D e se vocês tiverem sugestões, vocês podem ir desenhando também. E daí, eu vou, tipo, tentando incluir na modelagem. Ó, chat, ontem a gente tava começando a pensar num robô assim, ó, nesse sentido aqui, onde tudo ia ficar aqui dentro em cima da roda. Daí, não parecia que ficou tão legal porque ia ficar muito pesado. Então, por isso que eu dei a sugestão da gente tirar e botar só a roda pra baixo. Isso aqui vai ser o nosso fio, tá? Juliana, eu estava ontem, você viu que tem esse motor no TinkerCAD? Calma aí. Sério? Eu não acredito que tem. Caramba, isso é muito bom. Nossa, ele é enorme. A gente tava fazendo um modelo bem menor dele. Aí, imaginem que tá conectado do jeito certo, tá? E os outros blocos envolvidos e tudo mais. Daí, a gente personalizaria essa estrutura aqui. Exato, né? A gente parte por essa estratégia. Tô abrindo aqui o que o Otávio mandou. Nossa senhora, que loucura! Otávio. Caramba, que massa. Ele ficaria girando, tipo, a cabeça dele não ficaria parada num ponto fixo, né? E o corpinho movendo. Ele todo ficaria movendo e ele tem esse formato meio doidão. Calma aí. Ó. Tampa. Ok. Sim, entendi. E daí, o robô vai ficar assim. Vai ficar mais fácil do que aquela estrutura doida que eu fiz, né? Fica bem mais fácil desse jeito aqui. Nossa senhora! Anos luz mais fácil! Será que eu boto aqui, tipo, uma caneta assim? Eu posso botar, tipo, prender ela aqui e a gente pode botar uma coisa aqui. Mas ainda assim, talvez eu tenha que vestir ele de um jeito melhor. Agora eu quero saber como é que a gente vai fazer esse boneco aqui. De um jeito bonito. Eu sou muito nada a ver com essas coisas de estrutura, gente. Vocês vão precisar de me dar um help, porque juntos, chat, juntos nós somos mais fortes. Pat, imaginem. Imaginem. Porque é só com a imaginação que a gente tá vivendo. Isso pra vocês, chat, parece um fantasma? Ok. Top demais. Parece um fantasma? Eu tô com medo. Não brinquei, não. Brinquei com o Electroblocks às três da manhã e olha no que deu. Vocês ouviram a porta batendo? Vocês ouviram? Eu ouviei e não... Gente... Vocês estão sentindo um déjà vu? Vocês sentiram um déjà vu? Real, eu tô fazendo uns barulhos estranhos, vocês estão ouvindo? Eu acho que a gente poderia melhorar essa estrutura, mas esse material tá muito ruim. O pano de prato? O pano de prato vai ser muito pesado. Vai que vai. Tá muito tosco isso ainda, gente. Isso parece um fantasma pra vocês, chat? Hein? Vamos ver o que o Jay também mandou. Opa. Ó. Meu Deus, Jay. Calma aí. Nossa, é o fantasma! Calma, calma, galera. Jay, que isso? Chat? Oh my God. Ah, isso aqui é um cilindro, ele vai girar tipo assim, ó. E daí ele vai ficar assim e girando em volta. É isso? Agora, isso aqui eu tenho muitas dúvidas de como fazer acontecer. Porque o que eu não compreendi muito bem foi tipo assim... Como é que isso aqui bate nisso aqui, tá vendo? Como essas duas coisas se interagem. Tipo, esses braços, eles estão presos no palito? Parece que eles estão presos nessa estrutura aqui. Mas eles estão soltinhos. Não tô conseguindo compreender aqui, ó. Tá vendo que o palito, o palito, ele tá preso aqui na roda, ó. Desde que eu não tô conseguindo compreender. Ah, ó, a Débora colocou ali, ó. Entendi. Se eu pegar um arame e prender na roda, e esse arame estiver num buraquinho do palito, a ponto dele não poder cair pra frente, ele já giraria ali dentro, empurraria, na verdade. E não giraria junto. Tamo junto, chat. Na terça-feira a gente começou a trabalhar nesse desafio. Esse daqui é o desafio que a gente recebeu. Construir um boneco dançarino utilizando um kit eletroblox. Então, tá aí. Não tem muita coisa. A gente pode devagar sobre como seria esse boneco dançarino. Eis que o J Labs Robótica, que também tem um canal no YouTube, mandou pra gente essa sugestão aqui. Que foi um tanto quanto bem desafiadora. Mas eu reuni os materiais necessários pra gente começar a fazer isso daqui. Ele diz que esse sisteminha aqui, ó, funciona da seguinte forma, né? Isso daqui ele gira. Então a gente consegue girar isso daqui nesse sentido assim, ó. Desse jeitinho assim. Por conta dessa rodinha, quando ela gira, esse negócio gira. E daí tem um negocinho que tá preso aqui na roda, como se fosse um coisinho de trem. Uma roda de trem. E daí isso daqui empurra esses bracinhos. Então a ideia é que esse fantasma vai ficar fazendo assim e girando ao mesmo tempo. Então assim, complexo. Uma explicação. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente precisa definir o escopo do projeto pra gente poder seguir em frente, né? Vamos fazer o seguinte. Na live passada, a gente dedicou a live passada pra definir esse escopo, pra definir como que esse projeto seria. Eu acho que a gente chegou a boas conclusões. E se a gente mudar pequenas partes do escopo agora, eu não acredito que o projeto vai ficar melhor. Eu acredito que ele vai ficar diferente. Entendeu? Muitas vezes a gente tá no processo de construção das coisas e a gente precisa saber filtrar o que a gente tá fazendo pra ficar melhor e o que a gente tá fazendo pra ficar diferente. Música 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 Em nenhum momento eu achei que ia ficar tão fofinho isso daqui. Olha isso aqui! Olha isso aqui! Gente! Ó, chat! Hã? Nossa! Isso vai ser o que mexe os bracinhos. Ok, agora eu tenho que fazer um dispositivo aqui, ó, que quando eu mexo aqui, ele mexe os bracinhos. Isso vai ficar bem... Isso vai ser bem desafiador aqui pra mim agora, hein? Música Nossa, o pior, sabe o que que é? É que o motor, ele ainda vai ter um movimento maior grandão em cima disso aqui. Mas a gente pode também mover, né? Ó. Ah! Calma, caiu! Calma aí! Ó, chat, ó! Presta atenção, hein? Que é muito importante agora. Calma aí. Ó. E se eu mudar o jeito dessa configuração com clipes aqui, ele vai ficar melhor. O arame vai no palito? É, então, eu ia botar depois um palito aqui, daí o palito ia ficar grudado no arame assim. Mas eu acho que essa configuração do arame precisa ser diferente, né? Ó, chat, ó. Ó como ficou. Só que ainda tá, tipo, caindo um pouquinho, porque ele tá solto ali, né? Música Eu acho que tá mexendo, mas eu tenho que pregar de um jeito melhor. Olha só, chat, prestem atenção. É, precisa ser, ó. Só esse bracinho aqui vai funcionar, ó. Ó, gente, a Débora mandou essa sugestão aqui, ó. Ixi, aprendi demais! Fiz tudo que o Jay falou pra mim não fazer. Meu Deus, tell! Tell me why... Tell me why... Tell me why... Tell me why... I want it that way... Quanto maior a distância entre o furinho e a taxinha, Maior o deslocamento do palitinho pra mover os bracinhos. Poderia ser... Um fio? Porque um barbantezinho a gente tem muito mais liberdade, né? Se eu fizer um barbantezinho assim, um barbantezinho assim, funcionaria também? É que como ele tá bem justinho, eu acho que ele funciona, sabe? Eu acho que tá legal. Podemos continuar assim? Eu gostei, assim, eu gostei. Vejo o futuro nessa estrutura aqui. Sinceramente, eu ainda tenho minhas dúvidas como é que o movimento, tipo, de circunferência vai virar um movimento reto, sabia? Tipo, eu não sei muito bem qual que é a folga que tem que ter essa taxinha do motor, entendeu? Se só elas poderem girar aqui dentro é suficiente. Ó, tá bem maleável ali dentro, ó. Bem mesmo. Aí essa taxinha a gente bota em alguma posição da roda. Essa posição a gente teria que ser meio que medida, né? Ó, ficou bem calmo isso aqui, ó. A taxinha é perigo essa roda aqui, isso aqui, ó. Se quiser direitinho vai funcionar bem. A gente vai ter que se despedir. Tava bom, né? Nossa, hoje passou muito rápido. Eu vou assistir um corte das lives que acontecem todos os dias em twitch.com.br Julia Labs. Todos os dias menos quarta-feira, porque quarta-feira eu não faço live, né? Quarta-feira eu tô editando vídeo pra vocês. Curte esse vídeo e se inscreve nesse canal pra não perder os melhores momentos das nossas conversas e construções. Tudo separadinho por assuntos e momentos que acontecem por aqui.